Música Falamos nesta casa, por onde nós passamos, nossa fala foi querendo ver a situação, falando a problemática do leite, do programa social do leite na cidade de Mossoró. Então fomos a Natal, tivemos reunião com as setas, ficaram de tomar algumas providências, o Ministério Público também deu um prazo de 90 dias para que as providências sejam tomadas e nesta manhã nós cobramos as ações que as setas estão realizando em relação à cidade de Mossoró. Então estamos cobrando o resultado dessas ações que eles fizeram na cidade e nós precisamos desse resultado para que possa passar para a população. A população ela reclama, ela solicita o serviço, mas ela também quer a resposta. E nós como trouxemos, abraçamos esta causa, nós temos a obrigação de responder a população. Então nós cobramos essas duas ações do governo do estado hoje na Câmara Municipal de Mossoró. Música